Música Além de atender a comunidade acadêmica, seja em ensino, pesquisa ou extensão, a editora UFPE também presta serviços ao público. Da capa ao ponto final, vamos conhecer como se publica um livro. Tudo que chega aqui como possibilidade de publicação, professores, escritores, críticos, que trazem seu material para cá, esse material é analisado por pareceristas e é analisado, claro, pela própria direção da casa e é feito um controle, uma seleção a partir disso. Depois dessa seleção é que realmente começa o nosso trabalho aqui de editoração das obras que serão publicadas. Após a seleção, o livro aprovado passa por uma revisão e o projeto gráfico começa a ser elaborado. É onde as pessoas vão pensar qual é a tipografia que vai ser usada, o formato do livro. A parte da imagem, da capa, o que vai ser usado na capa, se vai ser ilustração, se vai ser imagem, se vai ser uma capa all type, toda cheia só com título, autor, tipografia e tudo mais. E é onde a gente tem a parte do novo projeto editorial da editora, vai muito do projeto gráfico. Na próxima etapa, o livro é impresso, dobrado e cortado. A primeira editora universitária do Brasil está aberta para receber novas publicações, levando conhecimento acadêmico para o mundo e vice-versa. Desde o vice-diretor da casa ao editor, há sempre uma preocupação em remodelando, apelar para a qualidade. Então, nós publicamos menos na tentativa de publicar melhor, para que a editora não seja uma editora regional, mas uma editora nacional, com todo o critério que isso implica.